E aí pessoal, beleza? Ó, pra você que tá chegando no canal agora, meu nome é Júlio, o pessoal me conhece mais como Charada Seja muito bem-vindo, nós estamos hoje aqui com esse Vecotector Lá do Shopping da Moda, quem trouxe aqui pra gente foi o Henrique Nós fizemos a customização desse caminhão, foi uma customização leve Nós colocamos o kit suspensão a ar, foi colocado o kit multimídia 10 polegadas Android Usina marítima e nós fizemos um aplique da coluna aqui exclusivo pra esse projeto Vou mostrar aqui pra vocês agora todos os detalhes de como é que ficaram Beleza? 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 Vamos lá. Olha pessoal, se liga no detalhe aqui, nós não fizemos aqui, esse detalhe aqui no farol, mas ficou muito top, vou mostrar aqui para vocês. Olha, o pisca sequencial e a luz diurna ficou top, show de bola. Nós colocamos aqui a suspensão a ar aqui na dianteira. Foi colocado aqui também a buzina marítima aqui no controle. Um solenóide de meia polegada, fica bem forte. Assistei a belinha aqui. Olha, foi feito aqui também esse aplique em acrílico black piano aqui para a coluna. Foi feito exclusivo para esse projeto, você vê que o desenho aqui segue bem o design aqui da janela do caminhão. Esse caminhão já chegou aqui, ó, com as rodas super brilho. Capa de porca cromada, capa do cubo cromada. Capa do cubo traseiro. Caminhão arrumado, hein? Lá do shopping da moda. Lá de Catanduva. Esse aplique da coluna aqui, ó, vai estar disponível no nosso site a partir da semana que vem. Então entra lá, procura, serve para todos os Iveco. Iveco Eurotec, Iveco Tector Highway. É o mesmo aplique de coluna aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora a parte interna. O kit multimídia Android de 10 polegadas flutuante que nós colocamos. Esse caminhão é um Iveco Tector zero quilômetro. Nós colocamos aqui, ó, essa multimídia Android de 10 polegadas. Ó, aqui nesse caminhão foi feito o remap da injeção. Lembrando que esse caminhão aqui, ó, zero quilômetro. Tem 3 mil quilômetros. Foi feito aqui o remap Stage 1, tá? Aumentou para 375 cavalos. Ele originalmente é 300 cavalos. Foi para 375 cavalos. Tirou aquele delay do pedal. Agora a resposta é bem mais rápida do acelerador. E foi tirado também o limitador de velocidade, tá? Tudo isso você pode customizar na remapeamento. Só você entrar em contato conosco e você ver qual que é a sua necessidade. E nós faremos de acordo com o que você precisa, tá? Aqui, ó, kit multimídia 10 polegadas flutuante. Ó, fizemos a instalação. Por isso que não teve vídeo ontem. Nós estávamos na correria aqui. Para poder fazer essa instalação. Mostrar aqui no claro, ó. Como é que ficou o acabamento. Parece que é o original aqui do veículo. Então aqui, ó, você tem rádio AMFM, Bluetooth, GPS. O pendrive aqui é separado, o vídeo da música. Tá? Tudo arrumadinho, direitinho. Aqui você baixa todos os aplicativos direto na tela do aparelho. Você vai somente rotear a internet do seu celular. Aqui eu estou usando o Wi-Fi aqui da loja. Mas você pode usar a internet do seu celular também. Ou colocar um modem para você poder usar também a internet. Não precisa usar a internet do celular. Mas o mais correto aqui que todo mundo faz é rotear a internet do celular. Ó, estou entrando aqui no site da loja. Como se fosse um tablet no painel do seu carro. Ó. Estou aqui no site. Você que não mandou fazer sua camiseta ainda, ó. Com o seu QRA. Entra lá no site www.charadatruque.com.br Você escolhe o modelo da camiseta, cor, tamanho, forma de pagamento, forma de envio e coloca o seu QRA. Tá? Lá tem todos os campos para você preencher. Para você adquirir sua camiseta com o seu apelido, seu QRA, seu nome. Então é isso aí, pessoal. Finalizado aqui esse Vecotector. Agora com 375 cavalos. Remapeamento by SFI Chips. Precisou de remape no seu caminhão? Entra em contato conosco. Nosso WhatsApp é 11945341010. Entra em contato. Pegue todas as informações. E agende o seu horário para fazer o remape. Lembrando que não perde a garantia do caminhão. Tá? Você vê esse aqui é um caminhão 0km. Foi colocado o kit suspensão a ar. Kit multimídia. Usina marítima. E o aplique da coluna. Aqui personalizado. Então é isso aí. Mais um serviço finalizado. O Vecotector agora está pronto para rodar. Precisou de suspensão a ar para o seu caminhão? Precisou de acessório? Já sabe onde você vai levar. O Vecotector agora está pronto.